E aí, como é que você começou a competir, cara? Porque isso aí você tá falando de 11, 12 anos. Sua primeira competição foi com quantos anos? A primeira já foi com 12 anos de idade. Ah, então em um ano de luta livre você já competiu. Exato. Foi aonde? A primeira Copa foi na Academia Santana, ali no centro. Com o mestre Santana, o falecido Santana. Que foi uma Copa do Jefferson Paraíba. Entendi. Eu até lutei com o aluno dele e tudo nessa competição. Foi minha primeira luta. E eu consegui finalizar numa guilhotina. Desde 90 já simpatizava com a guilhotina. Quem te ensinou? Você que pegou no instinto. Alguém ficou te dando a cancha do detalhe do negócio? Ou você, pelo seu biotipo e tudo mais, você se adaptou à guilhotina? A guilhotina já existia. O nome não era nem guilhotina na época. Era valentona. Eita. Era valentona a guilhotina. Aí tudo bem. Aí eu comecei a aplicar ela várias vezes na academia. Aí quando eu segurava, ninguém conseguia sair. A única coisa era bater. Batucar. Batucar. Aí era de todos os pesos. Conseguia lutar com adversários assim de 100 quilos, 110, 120. Aí eu agarrava o pescoço. Aí eles batiam na hora. Aí foi ficando. Aí esse golpe, às vezes eu não queria encaixar. Mas o adversário dava o pescoço. Entendi. Você jogava por baixo, pequeno? Jogava por baixo com o adversário mais pesado. Aí às vezes o adversário mais pesado, ele, quando ia passar a minha guarda, ele ficava me cheirando. Ah, entendi. Ficava com a cabeça abaixo. Baixava a cabeça pra amassar você ali. Aí era a hora que deixava o pescoço. Empurrar o teu queixo com a cabeça ali pra forçar a passagem. Exato. E tu pegava... Aí eu agarrava o pescoço. Aí segurava um pouquinho. Daqui a pouco ou batia ou dormia. E o que você tinha de detalhe na guilhotina que era tão bizarra, cara? Bom, eu sempre gostava assim, de subir em coqueiro. Subiu os coqueiros. Arrancava todos os cocos. Às vezes tinha uma festa junina. Aí, assim... Aí, às vezes, no condomínio. Eles iam fazer uma festa e queriam uma pessoa que pegasse lá as folhas dos coqueiros. Pra fazer aquelas palinhas nas barraquinhas. Sobe aí, Alexandre. Ao subir, despenava o coqueiro todo com facão. Sem equipamento nenhum? Sem equipamento nenhum. Se caísse, era vala. Você e o facão? Eu e o facão. Que doideira, irmão. Aí subia, ficava lá na copa do coqueiro. Do coqueiro. Pô, aquilo ali tem abelha, pá, caramba e formiga. Pô, só tinha vizinho irado. Vizinho... Porra, só abelha. Só abelha. Fica aí, foda-se. Aí eu ficava na copa lá do coqueiro, lá despenando. Isso festa do condomínio? Isso, é. Caralho, sobe aí, irmão. Pô, caiu um garoto dali e nem vi. Nem vi, acabou. Adeus. Mas vem cá, detalhe técnico da guilhotina. Você fazia alguma coisa diferente? Mão com mão? Era sempre mão com mão. Assim, né? Exato. Aí encaixava, aí segurava o atleta, mantinha a pressão ali. Daqui a pouco era só esperar que batia. E a mudança daqui pra cá já tem diferença? Tem, tem muita diferença. Porque essa mudança aqui, a mão aqui, geralmente o adversário vai meter a mão nos dedos e vai torcer e vai tirar a sua pegada. Aí aqui já fica mais fácil. Que é um cadeado. É um cadeado. Exato. Aí, geralmente, de tanto apertar, como que ficou? Porra. Apertava o pescocinho. Caralho, no antebraço. Já ficava encaixadinho aqui. O pescoço já ficava aqui. Você tem uma panturrilha no antebraço. Que porra é essa? Segurava aqui. Aí o adversário já batia rapidamente. Caralho. Você foi pro ADCC também, não foi, pequeno? Isso, foi chamado pra lutar o ADCC no ano de 2000, né? 2000. Como é que foi a experiência pra você, cara? Pô, foi bem bacana. Aí eu lutei lá, fui com a seleção brasileira, né? Lá pro Abu Dhabi. Eventaço de primeira. Foi o segundo evento. É, foi o segundo evento. É verdade. Foi o evento em que o Arona foi campeão. Isso, isso mesmo. Aí onde tinha todos os Gracie, onde tinham os melhores lutadores do mundo. Você foi na mesma ocasião que o Cromado, né? Exato. O Cromado, o Eugênio falou que não ia porque era Arapuca. Era Arapuca, verdade. Não tinha Arapuca nenhuma, mas na cabeça dele havia uma Arapuca. Verdade. E aí o Teteu convidou vocês? Isso, convidou a gente. Aí começamos a treinar e fomos pra defender a luta livre e o Brasil. Fez quantas lutas lá? Eu cheguei a fazer duas lutas. Entendi. Como é que foram? A primeira luta eu lutei contra o Reinaldo Ribeiro, que foi o campeão da seletiva aqui no Brasil. É um mineiro. Sim. Lá de Poço de Calda. Sim, você lutou na categoria até quantos quilos? Até 66 quilos. Que é a sua categoria, de fato? É a minha categoria. E a segunda? Aí a segunda luta eu lutei contra um americano. Um wrestler? Um wrestling. Quem é? Campeão olímpico duro pra caramba. O nome dele é Gilbert. Ah, entendi. Não venceu. Não. Entendi. Foi nesse evento que o Marquette perguntou como era a guilhotina que você estava e tal? Foi. Foi nesse evento mesmo. Isso aí foi lá no barco do Sheik, no Yacht. Como é que foi? Conta pra mim. Aí ele lá almoçando, todo mundo lá fazendo aquela resenha bacana. Aí ele perguntou, pô, eu sei que você é bom de guilhotina. Ele já sabia, né? Já sabia. Eu já vi você finalizar várias lutadoras no Japão. Por causa do Xotô. Exato. Porque eu já tinha lutado no Xotô em 1998 e em 99 também. Tinha finalizado na guilhotina. Isso aí repercutiu mundialmente que eu conseguia finalizar o primeiro adversário e depois o mesmo adversário na guilhotina. Aí ele já tinha, a história já tinha espalhado no mundo todo, várias entrevistas, várias reportagens. Isso repercutiu em todos os lugares. Aí ele falou, eu sei que você é bom de guilhotina. Eu falei, vamos lá. Aí ele foi e me deu o pescoço. Aperta aí pra ver se funciona mesmo. Aí eu fui, segurei. Aí ele foi resistir um pouquinho, daqui a pouco ele bateu rapidamente. Mas ele quase me arrancou do iate. Me jogou fora do barco. Ele começou a se debater, se debatendo, querendo sair da posição. Ele tentou se desvencilhar, não ficou passivo, não. Não ficou. Aí eu segurei mais um pouquinho, aí ele foi e bateu. Mas foi em pé? Foi uma guilhotina em pé? Uma guilhotina em pé. Entendi. Mas ele tentou pelo menos te levantar e... Tentou de tudo e não... Tentou de tudo. Tentou fazer, efetuar a saída. Porque o Marqueiro era muito... Muito grande. Muito grande. Assustador. Acho que não tem ninguém com o shape dele hoje, lutador. Até porque não dá, porque na época o suco era liberadaço. Verdade. Porra, com aquele corpo, daquele jeito, acho que não tem ninguém, né, Bruno? Não tem ninguém. O cara era um mutante. É, um mutante. Bizarro. Ele tentou se desvencilhar, não conseguiu e bateu. Aí bateu. Aí ele foi e falou com um amigo dele, que era o Rick Rodrigues. Rico Rodrigues. Que lutou com o Minotauro. Isso mesmo. Ele falou, vem cá, Rico. Vem cá sentir a guilhotina. Pra você ver como que era o ajuste dele. Aí eu fui, segurei. E ele também resistiu um pouco. Aí bateu rapidamente. Bateu. É. O Rick Rodrigues, nessa época, ele lutou com o Minotauro na Abu Dhabi, se eu não me engano. Foi. E depois lutou com o Randy Couture no UFC. Apanhou igual cão ladrão. Mas no final, ele tava inteiro. E o Randy Couture tava quase morto no gás. E ele acabou ganhando. Foi um lutão. É, porque a diferença de idade era gigante. Couture já entrou com 35. O Rick Rodrigues era garotão. Verdade. Né?